Olá amigos, estamos de volta com mais um vídeo da série As Coisas que Eu Faço. Eu quero agradecer em especial aos amigos que estão participando, que estão comentando e que estão compartilhando também. A todos vocês, muitíssimo obrigado. Eu agradeço mesmo do fundo do coração. Hoje eu quero mostrar uma bolsa pequena, feita de couro. Ela tem um formato diferente de tudo que eu já fiz em couro. Só para vocês terem uma ideia do tamanho, seria um Palma, ela tem mais ou menos 25 por 15. Ela é ideal para montar um kit de alguma coisa, de fogo, primeiro socorro. Eu, particularmente, eu amo couro, porque o trabalho fica bonito. Olha aí, a costura. Essa costura é feita toda manual. Ela tem essa abertura aqui, para você ter uma ideia, cabe minha mão dentro. Ela tem dois botões de pressão aqui, costurada à mão, cantos arredondados. Tem um fiel aqui, para amarrar na mochila. Tem uma conta de madeira aqui, ou seja, uma bolinha de madeira. E uma peça de madeira aqui, que pode ser passada aqui, entra aqui, volta e você cria aqui um gancho para vocês pendurarem no acampamento, aonde você estiver. Ou pode ser usado também, para um kit veicular. Você tem aqui dentro um alicate, um achado de fenda, alguns pedaços de fios. Enfim, o que você, em uma emergência, pode precisar. Ela foi também feita um acabamento com cera de abelha. Cera de abelha é muito interessante, é um material fantástico. Eu sou apaixonado em cera de abelha. Ele confere uma beleza, olha, vocês podem observar, ele confere uma beleza ao couro. Impermeabiliza o couro, não molha e é excelente. Maravilhoso esse material que a natureza nos contempla. Então tá, meus amigos, muito obrigado pela atenção de todos e aqui mais um pequeno objeto na série As Coisas Que Eu Faço. Um beijo grande no coração e nos vemos no próximo. Até lá.